Uma casa portuguesa A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao crime Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim Um São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar Há fartura de carinho e a portina da janela ao luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, poucozinho para laterar Uma existência singela É só amor palidinho e o calveiro do verdinho É fumegar na tigela Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao trigo Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim Um São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza E é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma queda portuguesa com certeza